De volta com RCN Esportes, a magia da televisão, né? Eu estava aí, agora já estou aqui no estádio da Adem, porque ontem nós mostramos, inclusive em nosso programa, né? A reapresentação do Três Lagoas Esporte Clube, que aconteceu lá no madrugadão, inclusive aí com a atleta Taylan, que é revelação aqui da nossa cidade. Ó, para a gente conversar desse time, da nossa cidade, está aqui do meu lado, Pastor Renato Tecno. Pastor, feliz 2022. Vamos lá, projetos para 2022. Como é que vem o Três Lagoas Esporte Clube? Boa tarde. Boa tarde, feliz ano novo para todos vocês também. O projeto, ele continua, né? A diretoria tem desempenhado aí o máximo e o projeto desse ano, 2022, eu creio que vai ser melhor que 2021. Continua ainda nesse processo de revelar atletas para outros times? Com certeza, com certeza, né? É o projeto da diretoria, trabalhando em cima desse daí, né? Lógico, a gente vai buscar o resultado, mas o resultado não vir. A gente empregando um atleta, colocando um atleta nos outros clubes aí, chamado Clube Grande, né? Vai ser muito interessante e é o objetivo dessa diretoria. Agora, Pastor, hoje de manhã já rolou o treino aqui na Adem. Próximo campeonato que o time vai estrear? Então, nós estamos aqui se apresentando, né? Vamos disputar uma Copa em Campinas Verde, Minas Gerais. Começa agora dia 15 de janeiro. E já nesse intuito de estar preparando essa equipe para o Sub-20, né? Que é o estadual que esse ano vai começar no primeiro semestre, né? Se Deus quiser. E a gente já inicia esse trabalho e com esse propósito de fazer um bom campeonato e de revelar atletas. Agora, a gente tem imagens, inclusive, do pessoal treinando. Bom, o estadual, qual o estadual que o Três Lagos vai entrar aí para competir? Sub-20, o profissional, enfim? O Sub-20, né? A gente tem visto aí a programação no primeiro semestre. O estadual, né? Pela federação. E o comentário também que no... O segundo semestre, o profissional. E a equipe, a diretoria já... O mais rápido possível, já retornamos o trabalho, né? Para montar esse Sub-20 competitivo. E dando oportunidade a esses atletas que vêm trabalhando também, autrora, né? Que podemos dizer do ano passado. Agora, vamos falar do atleta Thailan. Inclusive, estava agendado para se representar hoje no Criciúma, né? Esse time de Santa Catarina, que é revelação aqui da nossa cidade. É, o trabalho que foi feito, que se iniciou no ano passado, foi visando isso daí. O Sub-20, né? Lógico que começou primeiro. E o Thailan, através dos trabalhos aqui, a gente viu qualidade nele, né? E já lançamos ele no Sub-20, que não era a categoria dele, né? Que ele é Sub-17 ainda. É um atleta 2005, né? E a gente lançou ele e ele agarrou a oportunidade. E fez por merecer de estar hoje no Criciúma. A gente viu o trabalho e... Já comunicamos lá o clube, né? O Vanderlei, que é muito amigo da gente, conhecido, o empresário Vanderlei. O Griso também, né? Que foi o ídolo do Criciúma na década de 90. Conheceu o Vanderlei através do Griso. E o Thailan foi e agradou a equipe e vai se apresentar ao retorno dele, ao Criciúma, na base do Criciúma. Agora, isso é muito importante, né, técnico? Porque, assim, acaba servindo de estímulo para outros meninos aqui do time também treinar mais, se dedicar mais ao futebol, para que também possa aí brilhar nos times aí do Brasil. Com certeza. Hoje o Thailan, com todo respeito ao elenco, o Thailan hoje é uma referência dos meninos. Ele, ontem, na apresentação do clube, ele deu uma palavra para os atletas lá. Desde o início do trabalho, quando eu conheci ele, ele falou tudo o que a gente conversou e foi concretizado. A gente nunca prometeu nada, a gente não promete nada a esses atletas. O que a gente promete é trabalho. E depende deles. E o Thailan, ele... Hoje, com todo respeito ao grupo, volto a dizer, é um exemplo de atleta. Até... Desde o primeiro dia da apresentação, quando ele chegou no Criciúma, o Vanderlei me ligou e falando, me parabenizando a cultura desse atleta, a educação dele, né? O extracampo, ele já me disse, ó, o extracampo, ele já vai ficar aqui no Criciúma. Agora, dependendo do campo. Então, não é só dentro do campo, não. O extracampo é importante. E o Thailan demonstrou isso no extracampo e dentro de campo. Isso é verdade. O fora de campo, hoje, acaba pesando muito mais e influenciando no rendimento aí do atleta. Pra gente encerrar, professor, seletiva, convocação de novos atletas pra compor o 13 Lagos Esporte Clube já está previsto pra esse primeiro semestre de 2022? É, já conversamos já, né? Com a diretoria, já estamos já com esse cronograma. Primeiro, agora, a gente vai dar sequência a esses atletas, né? Que veio já trabalhando com nós e a gente vai permanecer esse trabalho até a Copa de Campina Verde, né? De Minas Gerais. E retornando a essa Copa, a gente vai abrir a seletiva pra gente estar dando mais oportunidade aí aos atletas da cidade, Três Lagos e região. Tá certo, professor Renato. Muito obrigado, pastor Renato, técnico do Três Lagos Esporte Clube. E é claro que o RCN Esportes vai ficar de olho no time da nossa cidade. Como eu sempre digo, se tiver Três Lagos eu estarei na arquibancada gritando vamos, vamos, Tibê. O RCN Esportes desta quarta-feira fica por aqui. Desejando boa sorte pro time da nossa cidade, pra todos os atletas e amanhã até mais. Valeu, tchau.